Oi pessoal, meu nome é Adriana Androvandi, repórter do caderno Arte Agenda do Correio do Povo. Olá, eu sou o Luiz Gonzaga Loves, editor de cultura do Correio do Povo. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre realiza nesse sábado, às 17 horas, um concerto de Beethoven na Casa da Música da Ospa e será um concerto em homenagem também aos 75 anos do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre, região, o Sinda. No repertório, além de músicas do Beethoven, também vão ter uma composição de Tchaikovsky. A regência será do maestro Delta David Deer, que é norte-americano, e a orquestra também vai contar com a presença do trio de Porto Alegre entre os seus músicos. Vale a pena, então, participar desse evento de música, que será no sábado à tarde. E a minha dica para este final de semana é neste domingo, 19 horas, no Leopoldina Juvenil, ali na Marquês do Herval 280, a apresentação da Orquestra de Câmara da Umbra e que vai estrear uma peça inédita, uma obra chamada Suíte do Choro Contemporâneo, do bandolimista Elias Barbosa. É a primeira peça orquestral do Elias e ele tem quatro movimentos e é inspirada, claro, na Suíte Retratos do Radamés em Attali, que já foi executada por Jacó do Bandolim, e então Suíte do Choro Contemporâneo, com o Elias Barbosa e o seu quinteto, neste domingo, 19 horas, no Leopoldina Juvenil. Também a Orquestra da Umbra vai executar algumas outras obras, como temas do filme Severina, os temas do Arthur de Faria, também as cinco danças gregas do Nikos Skolkotas, o nome é difícil, Ponteiro do Edu Lobo e também a apresentação de La Oración del Torero de Joaquim Torina. Então, não se esqueça, neste domingo, 19 horas, Leopoldina Juvenil, a estreia da Suíte do Choro Contemporâneo, de Elias Barbosa, com orquestra de Câmara da Umbra e regência do maestro Tiago Flores. A dica de cinema, neste final de semana, vale a pena ressaltar a estreia do filme Ferrugem, de Ali Muritiba, um diretor baiano, mas que está radicado no Paraná. Este filme ganhou o Kikito de melhor filme em longa-metragem no Festival de Gramado, e é um filme que levanta uma questão muito atual, que é a questão do uso das redes sociais para os jovens, como o vazamento de imagens íntimas pode interferir na vida de uma pessoa, podendo, não quer dizer que vá levar, mas pode levar à questão do suicídio de adolescentes. Então, este filme, eu acho que ele interessa muito, não só para toda a sociedade refletir, mas especialmente para pessoas que trabalham com os jovens, educadores, psicólogos, enfim, professores, e inclusive os próprios jovens poderem refletir sobre as consequências dos seus atos. Também o filme vale ressaltar a atuação do elenco, o pai de um dos jovens é Henrique Dias, já é um ator consagrado, mas o filme também traz um elenco jovem que atua muito bem, e que vale a pena prestar atenção, e são eles o Giovanni De Lorenzi e a Tiffany Doppke, são os, digamos, o casal que protagoniza o filme, faz uma atuação bastante convencente. Então, são essas as minhas dicas, e a do meu colega Gonzaga, para você curtir nesse final de semana. Tchau, tchau! Tchau, tchau!